Olha só, meu povo, e a gente abre o nosso programa indo direto com a imagem ao vivo do nosso querido Cláudio Cunha, o nosso motolink, rodando por ruas e avenidas aqui da capital. Ele tá na Avenida João Machado, no bairro Jaguaribe, onde aconteceu um acidente agora há pouquinho. Este carro aí que vocês estão vendo, a motorista, presta atenção, é uma informação que a gente tá checando junto com a polícia. Uma mulher, ela perdeu o controle do carro e fez isso aqui, ó. Tá entendendo? Entrou direto neste poste. Mas cadê essa mulher, João? É a pergunta que a gente fez. A informação que chegou, estamos apurando junto com a polícia, e a polícia de trânsito, inclusive, o semáforo caiu, foi? Despencou ali o semáforo? Ela me empurrou! Tá de brincadeira, meu filho! Olha o estrago que essa mulher fez. Ela me empurrou! Ela estaria embriagada, presta atenção, ela estaria embriagada, perdeu o controle do carro, entrou com tudo no poste, derrubando até o semáforo, e ó, Rafa, deu no pé. Ela me empurrou! Ela fugiu! Deu no pé! Semo nas canelas, meu filho! Foi embora! É a informação que chegou, e olha só onde foi parar o semáforo aqui, ó. Na rua! Entre a rua e a calçada destruiu tudo, meu filho! Acabou com tudo, e olha o carro como é que ficou! Ele entrou, literalmente abraçou ali o poste, o Cláudio Cunha chegando mais perto pra gente mostrar, ficou bem aqui, ó. Entre a estrutura do carro e também a roda dianteira esquerda. Olha isso, o estrago! Cadê a mulher? Vixe! Foi embora! Deu no pé! Eita, nós! Só que a outra informação, se ela fugiu, é porque não aconteceu nada com ela. O estrago aí foi dando, foram danos materiais apenas, tanto no poste como também no carro. Qualquer outra informação, a gente volta a trazer pra você aqui no nosso correio amanhã. Pode falar, Anderson, pode falar. Eita, nós! A sexta-feira começa aqui, ó, com um acidente na João Machado. Uma mulher possivelmente embriagada, que perdeu o controle, deu de cara no poste, destruindo tudo.